Glória a Deus! Hoje é terça-feira 30 de abril, em nome do Senhor, estamos encerrando mais um mês e o Senhor coroa este mês, nos abençoando com a sua presença mais este dia. E nós seguimos a leitura cronológica de Mateus, hoje a palavra da rede, Mateus 13, a partir do 40 e 7. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie, e quando já está cheio, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhe os bons por cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos, sairão os anjos, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e arranja de dentes. Veja bem que o Senhor Jesus, ele adverte sobre o juízo final. Portanto, vamos ser sábios e estar aos pés de Jesus, para que nós sejamos aqueles separados para os cestos, para o reino de Deus e não aqueles que são deitados fora. Porque os anjos, na consumação dos séculos, separarão os maus dentre os justos. O que nós temos que fazer é ficar aos pés de Jesus, é segui-lo, é perseverar, nem estarmos com ele. E aí nós seremos separados pelos anjos para o reino de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro neste dia com todos que oram comigo. Pai, obrigado pelo teu amor, graça e misericórdia. Aos teus pés, Senhor, aos teus pés, nós ficamos prostrados ante ti, ó Salvador. E assim sabemos que estamos caminhando para o teu reino. Que não vivamos longe de ti, nos enganos deste mundo, mas aproveitemos o tempo da oportunidade, nos arrependendo para estarmos contigo. Em nome de Jesus, eu orei e amém. Jesus te ama. Ótima terça, noite e reflexão da noite. Jesus coroa o último dia do mês. A paz!